Ora viva, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Olho Visionário de Vila Anculo para o Mundo. Nós transmitimos mais uma vez um programa de debate de assuntos que marcam a atualidade nacional e a atualidade de Vila Anculo em especial. E hoje nós vamos contar aqui com os nossos comentadores ou panelistas residentes, falo-vos do professor José Felipe e também do Josias Morur, que vamos discutir com eles três pontos essenciais no dia de hoje, dos quais marcam a atualidade de Vila Anculo e da nação inteira. Falamos primeiro dos gestores das escolas que beneficiam-se das obras de construção de blocos sanitários, não têm informação acerca dos prazos de execução e do valor a ser aplicado nessas obras. O segundo ponto que nós vamos olhar é a avaliação do cumprimento das medidas anunciadas pelo presidente da república no âmbito da vigência do estado de calamidade pública, passado uma semana após o seu decreto. E o terceiro ponto que nós vamos tratar no dia de hoje é o segundo ano que passa após o primeiro mandato do presidente do Conselho Autático da cidade de Vila Anculo, William Tunzin, e esses três pontos vão corporizar aquilo que é o debate que vai ser realizado aqui nesta nossa sala do olho visionário. E como disse, contamos com dois comentadores residentes, falo especialmente o professor José Felipe, é que nós saudamos agora. Boa noite, professor José. Muito boa noite, colegas do painel. Boa noite, o apresentador. Boa noite. Boa noite, professor José. Vamos também aqui cumprimentar o outro painelista que está aqui conosco nesta noite, o Josias Morur. Boa noite, Josias. Boa noite, colega Jo. Boa noite, colega Nelson. Muito obrigado. E nós, apresentando aqui já os nossos painelistas, residentes aqui do programa olho visionário, quero chamar agora a sua atenção para que possa acompanhar aos fatos da semana, começo por si, professor José Felipe. Qual é o seu fato da semana? Bom, eu erigi como fato da semana uma notícia que me chega à província de Soval, como também da Cidade da Vale, cerca de 40 dezenas de médicos infectados da Cidade da Vale, essa notícia é triste. Restos homens estão na linha da frente, até que volta uma realidade dos amortes e vão acabando, não sabemos quem vai nos tratar. A ser assim, numa altura em que o ministro da Saúde anuncia que todos os quadros superiores da Saúde de Soval de Médicos, técnicos superiores especialistas, devem exatamente entrar na linha da frente de Miscar, estar a tratar os pacientes de Covid-19, sair do gabinete para a linha da frente. Esta é uma das experiências, mas temos essa parte que estão a tratar dos meus médicos. Tudo bem, esta é uma experiência para uma realidade mediante uma batalha. Então, se é uma experiência que nos conduz para uma positividade, esperemos também que larguemos essa experiência para outros setores. Como nós vimos no Enxete de Interior, 63 quadros de Enxete de Interior foram suspensos, neste caso, na província de Maputo, ainda mais que em uma das fronteiras, para dar uma nova dinâmica, para que deixaram passar pessoas sem passaporte e trouxeram problemas bem fácil no nosso país. Esta é uma das experiências, então. Que sabe, pensemos também na área da educação. Esses dito especialistas quadros estão lá nos aeropondicionais. Vamos também na linha da frente. O que é na linha da frente? Estamos a assistir hoje em dia o vazamento de exames, formação de exames, alunos de exames. Quem deu o exame? Então, se encontram esses indivíduos, vão também na linha da frente. O que é na linha da frente? Muito obrigado, Sr. José Felipe. Só uma questão em relação ao seu ponto da semana. Como é que olha para esta questão de médicos infectados, cerca de 50, médicos infectados, que são as pessoas que estão na linha da frente, mas também que são as pessoas que têm mais cuidado em relação a esta questão de propagação da Covid-19? Que cenário pode se esperar, tendo em conta este número? Bom, o cenário é dramático, porque antes de ontem, ontem mesmo, houve um morto na Cidade da Bahia, mas o número de infecções foi maior em relação à Cidade de Maputo. Isso significa que as medidas tomadas de recolha obrigatória de Cidade de Maputo estão a subir efeito. Mas estamos a ver uma propagação já para a Cidade da Bahia. Producemos um programa de recolha obrigatória de vias se estender para todas as catástrofes de cidade, das nossas províncias, vilas municipais, cidades municipais, para ver se podemos reduzir cada vez mais o índice de propagação do Covid-19. Muito obrigado, Sr. José Felipe. Júcio Mouroura, o seu Fato da Semana? Bom, para mim, o Fato da Semana, a boa nova anunciada pelo Ministério da Saúde, a dizer que Moçambique também, dentro de semana, poderá receber um kit, ou seja, poderá receber vacina doada pela França. Bom, pronto, isso é uma boa nova para nós, porque, afinal de contas, o coronavírus é uma vacina para o lado, mas é um porém aí, porque nós temos que buscar um pouco de experiência da África do Sul. A África do Sul recebeu vacina que, neste momento, se diz que aquela vacina é ineficaz, não está a surtir um bom efeito. Agora, aqui, olhar também para Moçambique, o que é que poderá acontecer com essa vacina que vai receber da França? Há uma necessidade de nós olharmos as suas gênesis, até que ponto aquilo pode ser ineficaz? É uma necessidade para Moçambique. É mais ou menos isso. Mais ou menos. Mas também, outra coisa que me deixa preocupado é o seguinte, agora, para encontrar teste de Covid-19, parece que tem sido um grande problema, sobretudo nos hospitais públicos, mas se nós formos olhar nas clínicas privadas, é possível lá encontrar um teste para Covid-19, mas há um preço também elevado. Agora, eu quero perceber o que é que está acontecendo. Nos hospitais não é possível termos lá testes de Covid-19, mas se formos para as clínicas, é possível lá termos os testes a um preço, fala-se aí, de R$ 3.800. Agora, R$ 5.000 a R$ 6.000. Agora, não temos que olhar, afinal de contas, essas vacinas estão para servir a quem? Estão para servir a quem pode ou estão para servir a todos os moçambicanos? Agora, isso me deixa muito preocupado. Preocupado, sim. Agora, só espero que com a chegada dessa vacina referenciada, que a França poderá ajudar no Moçambique não venha com esses problemas. Eu gostaria que servisse para todos os moçambicanos, não para um certo grupo, que não se passe essas vacinas para clínicas privadas. Agora, Josias, que senhora pode se esperar, tendo em conta que, acredita-se que a variante que está afetando a África do Sul agora, que é a vacina do Oxford, está sendo ineficaz, é a mesma que está a atacar o Moçambique nesses últimos dias. Que senhora pode se esperar em relação a isto? É por ali que eu estava a dizer que há uma necessidade, antes de Moçambique receber essa vacina, procurar cavar, procurar investigar, mas será que essa vacina é que Moçambique vai receber? Não terá os mesmos problemas com a África do Sul? Então, há uma necessidade ainda que é de direito. Tem uns cientistas aqui em Moçambique que podem, talvez, gerar um encontro antes da vacina se fazer chegar a Moçambique ou mandarem para Moçambique. Há uma necessidade ainda investigar se será que essa vacina que Moçambique vai receber terá um efeito positivo para a variante que está a tatuar, ou seja, está a matar aqui em Moçambique. Há uma necessidade de fazer uma pré-avaliação. Muito obrigado. Aproveitando aqui a becha que trazia o Josias Morura, falava da questão do custo da vacina no hospital privado, que está acima daquilo que são as capacidades do cidadão que recebe o salário mínimo. E eu queria colocar aqui uma questão também que parece ser muito grave, em Vila Ancula em especial. Há uma certa demora na divulgação dos resultados dos testes de Covid-19. Até que ponto isto pode estar a contribuir para o crescimento de casos, provavelmente, aqui em Vila Ancula? Bom, a demora em si é um fator que é poucação de casos, porque Vila Ancula não tem um laboratório capaz para poder fazer testes que têm resultados imediatos, ou pelos que eles enviam para Vila Ancula e tem um período próprio. Só por demora, quando identificam novos casos, o assunto vai analisar cada vez mais. Muito obrigado. Agora, nós queremos olhar aqui para o nosso primeiro ponto de hoje. E nós dizíamos que, no passado dia 8 do mês em curso, a equipe de reportagem da BTV foi no encontro de alguns gestores das escolas secundárias locais e queria colher a informação em relação às obras que estão a decorrer nessas escolas de reabilitação ou de construção de balneários públicos. E a equipe de reportagem constatou que o gestor dessas escolas não tem informação completa naquilo que diz respeito ao custo das obras, assim como ao prazo de execução. Nós vamos olhar para este aspecto e eu vou começar por si, professor José Felipe. Até que ponto esta falta de comunicação entre o governo central, porque tem essa informação de que o responsável por esta obra, ou por essas obras, em todo o país é o governo central, é quem alocou os fundos. Então, até que ponto esta falta de comunicação entre o governo central e os gestores de educação das escolas, em particular, pode ter influenciado naquilo que são as necessidades que cada escola tinha para fazer face à contenção da propagação do coronavírus nas escolas? Primeiro, dizer que, em primeiro lugar, o gestor das escolas tem sua razão. Se diz que não tem o dossiê completo do pacote da realização ou da construção de um balneário, é uma razão clara. Eu penso que houve uma falha. A falha reside no sentido de que toda empreendedora, quando quer fazer uma obra, coloca uma chapa. Essa chapa tem todo o que dizer, frase, valor, valor, o valor da obra, o nome do empreendedor, por aí assim. Então, a partir da chapa, o gestor da escola já tem conhecimento, uma vez que eles não têm a papelagem. Então, faltou exatamente a colocação de chapa. Agora, cabe exatamente a empresa, mas que ganhou o projeto, a livre central, se contratou, ou subcontratou uma outra empresa. Esta empresa colocou uma chapa. Agora, para termos na saída, vamos ver, porque estamos focados de toda a escola, irmos consultar, enquanto me custou algo, falou, e não tem nada. A associação dos empreendedores para o tabu perú de construção, um, através da sede, que é o conselho dos empresários do Nancur, deve fiscalizar, exatamente, essas obras. Mas eu estou certo que eles estão zangados, não estão satisfeitos sobre essas obras, porque esperavam eles que pudessem ganhar essas obras. Mas então, quando aparece um empresário de Maputo, que vem ganhar essas obras, subcontratam, empresas, até de cidade de Maputo, que trazem para o Brasil, praticamente, a associação digital não mete mão, deixa andar. Daí, sufocamos o pessoal para saber quando o curso chega a obra, e ele não tem conhecimento. O que nós temos que exigir agora é a chapa. Quem é de direito, mandar colocar a chapa. É na chapa onde há de ver o dinheiro. Ok. Nós voltaremos a tocar essa parte da questão dos empreiteiros locais e a sua insatisfação em relação a este assunto. Mas eu gostaria de colocar a mesma questão para o Josias. Até que ponto esta falta de comunicação entre o governo central e os gestores das escolas, em particular, pode ter influenciado, mais uma vez, pode ter influenciado naquilo que é a resposta das necessidades que cada escola tinha para com esta questão de preparar-se para retomar as aulas com condições criadas para conter a Covid-19 nas escolas. Bom, eu quero acreditar que aqui não houve uma transparência como tal. Nem que tenha sido uma divulgação direta como tal, mas o que deveria se fazer primeiro é procurar ver as necessidades de cada escola, para ver até que ponto as coisas podem ser articuladas. Agora, do princípio, tem que haver um concurso público para abrir um espaço de todas as empresas, querendo todas as empresas lá poderem concorrer. Acredito aqui que não houve transparência. Agora, é uma pergunta que eu me faço. Agora, não estamos numa era de descentralização. Agora, se tudo quer funcionar a nível central, não faz sentido. Afinal, as províncias, os distritos servem para quê? Não é possível alguém entrar numa casa de uma outra pessoa, fazer qualquer coisa, sem que entre em contato, em coordenação com a pessoa de direito daquele território, com a pessoa de direito da mesma casa. Então, não faz sentido. Aqui, há uma coisa que não está bem. Há uma necessidade ainda de voltar a articular-se. Até para mim, abre um espaço. Se os empreendedores locais precisarem, abre um espaço deles, escreverem, podem escrever para o Tribunal Administrativo, a contestar essa empresa que está em frente à construção dessas casas de banho nas escolas. Acredito que há uma coisa que não está bem. Talvez, porque cá de nós, cá por fora, estamos a especular coisas que não temos a fonte de lá onde começa a nível central. Mas isto nos deixa muito, nos deixa com várias perguntas o que poderá ter acontecido, não sei, de todo este cenário. E esta, aproveitando-se desta, dizia que é possível que esteja alguma coisa não clarificada. Mas temos aqui a questão dos projetos das próprias escolas. Os projetos que as escolas têm, tendo em conta a sua necessidade, tendo em conta o número de alunos que têm. Será que estes projetos não deveriam ser respeitados dentro destas construções, professor José Felipe? Eu penso que devia ser respeitado, mas uma vez que o deputado não é integrado, de outras formas, não é integrado na execução dos projetos. Particamente, o que vai sair aí é um resultado diferente daquilo que é a realidade. Ora, vejamos, ainda para poderem reportar acerca deste assunto, onde passou uma notícia de um empreiteiro, cerca de 40 e tal, projetos que ele quer no área da província de Nambá, afinal de contas, não existe outro empreiteiro que possam, tenham capacidade para poder melhorar estes sanitários das escolas, mas apenas é um empreiteiro. Consequências, o tal empreiteiro, se encontrada outras empresas pequenas, que são, se as empresas quando chegam não colocam placa, entram em choque com a produção das escolas, o que aconteceu numa X. Os trabalhadores já dormindo em cima de carteiras, ou na esteira, dentro de sala de aulas, sem comer uma semana, sem receber dois, três meses. Quando são perguntados, não estamos a receber, porque não estamos a pagar. O jornalista chuta a bola direto para o empreiteiro humano. O empreiteiro entregueu o valor, subcontratado a empresa. Estava vendo o transtorno de subcontratar as empresas. Ali está, estava sofrendo. As pessoas que têm farmíta já têm. Porque as senhoras trazem comida marmita na empresa. No meio que for trabalhar, está dois, três meses e nove, sabe? Com certeza. São essas. Também porque, olhando para este caso, é assim, do princípio, se tivessem feito concurso público, porque o concurso público é feito segundo as necessidades de cada escola, neste caso. Então, eu quero acreditar que eles nem olharam as necessidades de cada escola para ver o que é que podia haver por dentro como requisitos para tal, olhando as necessidades de cada escola, do que eu me dizia. Então, aqui, na verdade, qualquer coisa não está bem. Dizia David Josias que, no momento em que o país, a temática de centralização domina a política governamental, não seria esta uma oportunidade de confiar às lideranças locais para gerir estas situações, assim como confiar às empresas locais para gerir este projeto, professor José Felipe? Ainda parece que falta muito tempo para aderir esta confiança, porque chegar ao ponto de empresas de grande dimensão internacional, vir a abocanhar as pequenas empresas a nível da base, alguma coisa não está boa. Alguma coisa não está boa, e nós vimos isso como fosse um erro provocado ali em central, e uma água de gata já não conseguia apanhar, então deixava as outras andarem. mas outro problema que ia voltar é assistir-se na praça, nessas escolas que estão sendo replicadas. Um cenário que vai levar a demora de conclusão destas obras, levando consigo o choque, cruzamento com o início das aulas, provavelmente a partir de ano de março, porque este novo decreto vai no dia 4, dia 5, provavelmente o chefe de Estado pode declarar o início das aulas de 2021. E essas obras não são construídas? 15 horas, 15 e 30, estão a despedar. Tem um horário no horário do funcionário. Uma empreitada não obedece ao horário da função pública, uma empreitada em uma empresa produtora. Se são 8 horas, estão intervados desde 12 para o almoço, 14, até 7 horas. Mas 15 minutos estão fechados para o funcionário. Não compromete o horário assim. O calendário, se der a execução das obras, as obras vão atrasar, os alunos vão entrar, nada vai, nada água vem. Eu gostaria de assistir sobre a subcontracção das empresas. Aproveitando a questão dos prazos, não cumprindo-se o prazo que estipulou-se, e os gestores dizem que não conhecem o prazo, e não se cumprindo o prazo, não se elevando o tempo que for necessário a obra a ser executada. Que situação pode-se esperar do próprio objetivo da execução dessas obras, Josias? A probabilidade de as restritivas obras serem abandonadas ou serem deixadas no meio é maior, porque ali, se for para ver, os próprios gestores dessas escolas não sabem a quem perguntar ou quando e como terminam as obras. Então, vamos recorrer a quem para poderem exigir o tempo. Muito obrigado. Nós aqui tratamos o primeiro ponto da nossa agenda, e nós vamos observar uma curta pausa, e voltamos dentro de instante para tocar os nossos últimos dois pontos agendados para este programa Olho Visionário. A partir deste momento, não saia daí, partilhe este vídeo, chame os seus colegas, marque eles para que possam poder assistir, porque não somos de visão digital, coloque o seu comentário, e siga-nos sempre. Não saia daí, voltamos já já. O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Moçambicanos e moçambicanas, o coronavírus é uma realidade, por isso, é importante seguir os métodos de prevenção. Sintomas do Covid-19, febre, tosse e dificuldades respiratórias. Saibam como prevenir o contágio desta pandemia. Lave as mãos frequentemente com água, sabão ou cinza. Evitar o aperto das mãos. Evitar o contato com muitas pessoas, podendo manter a distância de um metro ou mais. Cubra a boca e o nariz ao esperar o tosse. Evite aglomerações. Evite tocar no nariz, na boca, com as mãos não lavadas. Só assim protegerá-se, a sua família e o mundo inteiro. Vale a pena prevenir-se e remediar-se. Proteja-se! Bem-vindo ao canal Vila Anculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vila Anculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esquece de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Ora Vila, voltamos para o nosso programa Olho Visionário e nós voltamos para discutir os nossos dois últimos pontos de agenda para o dia de hoje. E o primeiro que nós vamos atacar é referente à questão da avaliação da primeira semana após o Decreto 2 para 2021, que aprova novas medidas que agravam a questão da proibição de aglomerados e também traz uma nova questão que é de recolher o obrigatório. E eu quero perguntar aqui aos meus panelistas, começando por si, José Felipe, como é que eu olho para o grau de cumprimento das medidas restritivas recentemente aprovadas, principalmente para a questão da redução dos aglomerados e também para a questão do recolher o obrigatório? Eu posso citar a taxa que teria feito os desejados. Falo-se de comparação, como dizia anteriormente, Cidade de Maputo e Cidade da Beira, não sei, de vidas instaladas, que há pouco tempo a Cidade da Beira foi instalada, o número subiu em relação à Cidade de Maputo. significa em relação às zonas metropolitana, à própria cidade e a Cidade. Está baixado o sinal da aplicação intensiva dessas medidas. Mas já foi dito, o Chefe do Estado disse, não entretudo era o povo, significa que a Polícia também já captou essas orientações do Chefe do Estado, e isso deve ser abrangente o que nos desejamos. Porque pelas pesquisas, depois de o que está a ter falado, no Norte, no Centro, o povo em si, mesmo nós é que falamos que a medida devia ser abrangente. Todas as cidades capitais, todas as cidades municipais, vilas municipais. Pese embora, temos um outro sistema de recolher o obrigatório de São José Cetor, quando a viatura municipal anda pela rua a apelar os munícipes para poder abandonar as bainhas. Aquilo é uma espécie de recolher o obrigatório. Mas queremos que até o horário obedeça-se, seja uniforme. Se calhar os números vão baixar cada vez mais. É de agradecer, louvar exatamente essas medidas. E o povo também continue a ganhar cada vez mais a consciência pelo pedido-se, por mais que haja uma consciência. José Cetor, a mesma questão para você. Como é que eu olho para a questão, como é que avalia a questão das medidas de recolher o obrigatório e também da redução de aglomerados adoptados pelo Presidente da República no Decreto 2 para 2021 nessa sua primeira semana? Qual é a sua avaliação? Bom, para mim faço uma avaliação positiva. Olhando que no passado nós sempre vinhamos criticando a má atuação da polícia, mas desta vez tudo a mostra ao contrário. Talvez porque depois do Presidente da República anunciar aquelas medidas, um dia depois se fez presente ao comando da UIR sob a forma de... Ele esteve lá a chamar a atenção também à polícia do modo que ele saiba interpretar aquelas medidas. O que nós notamos nesta primeira semana não vimos casos assim tão gritantes. Pois embora houve uma tentativa de alguns policiais na cidade de Maputo que torturaram uma senhora ali que lhe encontraram fora da hora. Eu não sei até que ponto porque é que chegaram a usar aquelas medidas, mas acredito que foi apenas um único caso. E o que nós temos notado do resto do país é que a polícia já faz aquilo que é o próprio papel. Sempre nós dizíamos a presença da polícia é a segurança da sociedade. Por isto porque a polícia jurou a bandeira para o bem-estar do povo, para o bem-estar da sociedade. O que nós vimos é aquilo que nós dizíamos. A função da polícia é função apelativa. Não pode ser a polícia o primeiro agressor. Não, não, não pode. O que nós notamos na verdade é, a tira de exemplo ao nível da cidade de Vilancolos aqui no distrito, o que nós temos notado embora isso já não foi decretado para Vilancolos a recolha obrigatória mas temos notado também a presença da polícia nas ruas a partir das 17 horas a chamar a atenção a apelar aos munícipes olha está na hora 18 horas vamos tentar recolher o mais cedo possível voltamos para casa para ver se podemos diminuir a probabilidade de haver contaminação em massa para os munícipes é uma boa atuação que a polícia continue a trabalhar assim mas o que me deixa ainda questionado é referente aos transportes parece que por outro lado a polícia não atua conforme sobretudo na lotação que nós temos notado aqui em Vilancolos por exemplo temos visto carros por exemplo que saem de Pambara para a cidade a nível dos chapéus locais também não respeitam a lotação nas suas viaturas agora é o que macha um pouco o trabalho da polícia quero chamar a atenção a nossa polícia para ver se volta a intensificar as medidas de fiscalização o que nós vimos no mês passado a polícia trabalhou só foi um dia só que trabalhou e aqui os motoristas ou seja aqui os chapéus colocaram as coisas no seu próprio lugar trabalharam bem mas depois de um tempo houve um relaxamento agora o que nós temos visto há aglomerações nos chapas tanto para Vilancolos assim como para para Pambara agora quero chamar a quem de direito sobretudo da polícia municipal fiscalizar essa parte de lotação coronavírus é uma realidade muito obrigado vamos deixar aqui para Vilancolos analisando ainda esse aspecto das novas medidas decretadas pelo presidente da república Felipe Jacinto em relação à questão de redução dos aglomerados e também de novas medidas de funcionamento dos locais de comércio falo especificamente por ter permitido que os supermercados pudessem funcionar das nove até as dezessete horas até as dezessete horas mas nestes supermercados registra-se casos de enchentes logo nas primeiras horas e as filas ficam todas elas abarotadas de gente e uma reportagem da nossa BTV passou isto que mensagem deve-se deixar às pessoas que devem fiscalizar este processo na redução dos aglomerados professor? eu penso que localmente nós temos autoridade do INAE através de setores dentro do conselho municipal então este é o responsável de fiscalizar o efetivo de utentes dentro do supermercado porque o efetivo está chamando então para continuarmos a reduzir cada vez mais o índice de aprovação de previsão a ser assim o que está sofrido que há engenho estamos a criar um problema grave vamos ter que recorrer com exemplos de dezembro a 4a festiva não é isso como se queremos se são supermercados estão a violar o governo a partir destas plataformas o INAE a nível local atividades econômicas devem atrás de supermercados trabalhar aproveitando este assunto de supermercados nós temos também podemos prestar mas é o largo mercado municipal e o armazenmoio aquele espaço tem um acolhado que nem a própria polícia não consegue resolver a não ser quando anotece são 18 horas as pessoas saem todo momento a polícia chega mesmo com viatura a mandar embora as pessoas são incorrigidas então chama-se a atenção também o governo para criar mecanismos estratégicos de como fazer o distanciamento daquela população que vende uma fura que vende caranguejo que vende peixe nas malas correntes de um lado ao outro essa cultura repetidamente constante no mercado municipal e triste o agrogrado em maior como estratégia eu penso que é simples a dita recorrer obrigadora são 17 e 17 cada vez mais certo fecharam as bancas eu também tenho que fechar ter o efetivo permanente naquele local porque o carro passa eles voltam de novo então tem que haver uma estratégia definitiva para vocês fosse haver um efetivo permanente para aquele lugar dois, três dias eu penso que o povo vai ganhar consciência e vai abandonar o local Josias o papel do fiscalizador neste processo qual é que deve ser e como é que tem que ser feito segundo aquilo que dizia o colega José na verdade aquém de direitos sobretudo o representante de Nice assim como o setor das atividades econômicas mas em colaboração com a polícia acredito que eles podem entrar em coordenação do modo passam a fiscalizar porque é só apenas os da atividade econômica como tal se fazer presente ao supermercado sempre trabalhar com o povo como tal é difícil mas talvez se existir essa colaboração com a polícia talvez pode ainda minimizar uma e outra coisa há uma necessidade segundo o que nós temos notado nos mercados na verdade é triste a ter um exemplo por exemplo do mercado da feira aquelas senhoras que vendem peixe se tu for já passar por lá a partir de 16 16 15 15 16 não respeitam aquela medida mais ou menos de um metro o que acontece todos aglomeram no mesmo sítio não reparam aquele distanciamento como tal agora aqui é uma necessidade também de chamar a própria polícia para ver o que é que pode fazer quando se trata de assuntos de gênero é uma necessidade de chamar a polícia para atuar dentro das medidas não para chambiqueira mas sim para orientar as pessoas como deve ser o mercado da feira assim como o mercado central não sei um pouco um pouco o mercado novo o mercado novo ainda não é muito aglomerado mas o grande problema está no mercado central assim como o mercado da feira muito obrigado vamos olhar agora para o nosso último ponto o tempo já nos foge e nós dizemos que no passado dia 7 de fevereiro 2021 o presidente do conselho autárquico da cidade de Vila Angul William Tunzin assinalou o seu segundo ano no seu primeiro mandato como presidente desta autarquia nós queremos olhar para este mandato e lembrando que a qual da sua investidura o presidente do conselho autárquico da cidade de Vila Angul proferiu um discurso esperançoso para com o povo que podemos passar aqui a citar algum trecho não me cansarei sem ver a vida da população que me elegeu a melhorar continuarei a apostar na aproximação de serviços básicos junto à comunidade e privilegiarei o saneamento do meio para tornar cada vez mais Vila Angul um destino turístico e mais limpo do país coloco aqui fim a citação sem necessariamente ter que julgar o mandato do senhor presidente tendo em conta que ainda está a decorrer o mandato ainda faltam três anos para completar este mandato e o povo poder fazer juiz aquilo que é sua governação queremos saber aqui dos nossos analistas que análise faz ou que pode-se fazer até este momento tendo em conta aquilo que é o seu discurso de tomada de posse bom é essa estágio para ver o doutor William Tuzer muita grande sorte preparando ao criador que é Deus ele entra no poder teve a sorte de conduzir a vila para a cidade em que é mesmo nesse mês de fevereiro vamos celebrar o seu primeiro aniversário na elevação de cada mulher de cidade é uma honra uma bênção e quanto suas palavras são palavras de conforto de comprovitimento como homem trabalhador são várias realizações feitas nesse período em que ele já criou notamos aqui várias realizações quando fomos a notar aqui podemos levar mais algumas resumidamente qual é o seu comportamento em relação ao povo ele não se cansou de fato há evidências quando há limpeza de mercados praia na zona de marginal que é a paranagem das ruas que são um caso visível ou é intransitados hoje em dia são visíveis temos agora uma ruta de dois quilômetros de pavê em curso estou certo que ainda existem ruas em magra para a efetivação fontes de água de abastecimento de água só falar de bombas manuais através de seus parceiros por exemplo a VILCO que em parceiro do conselho municipal fez uma bomba manual no ano de outubro era o clamor do povo que dizer não cansaria de poder atender o seu povo de facto é este povo que é o patrão dele também houveram assistência a famílias no contexto dos crônicos que acabou de assolar foi um trabalho forte de introdução da cidade do conselho municipal da cidade de Belangor na pessoa do próprio do povo do milho do truzinho o povo distrital a pulverização de viatura estou falando de chapaceiro então o trabalho permanente estamos com ele lado a lado na luta contra o covid-19 nós aqui sentados aqui estamos a fazermos a pá neste caso combatendo a covid-19 apelando mas restam-nos aqui no chão de desafio que já vou aqui ligar estaria a se dizer que no chão de pacífica mas conseguiu como desafio nós precisamos que haja colocação de padeiros na estrada o lado do mercado municipal para o mercado do mundo aí é um martírio não sei se ficará para quatro em que magastar mas é o jeito da igreja que as pessoas passam mal as próprias pessoas que passam naquele espaço como o táxi é um problema sério para haver aí uma necessidade porque ali táxi de espina é o salvo para a produção de receita para o conselho municipal é a concentração das bandas há para hospitar aqueles que produzem a receita para o conselho municipal desejamos também que haja uma organização de paragem de táxis vamos a falar de superistas transferir a paragem são duas paragens de chegada e partida porque digo é triste nos dias feriados ou dias de comemoração aos nossos estamos na praça dentro daquele que permite com nossos dirigentes estão a passar chapa de guardão mesmo que barra de um lado ao outro são supera de um lado em frente do administrador em frente do presidente do município polícia ao lado e nós estamos aqui tristes não pretendemos recuar no passado no passado onde se celebra onde se comemoram datas de festivais há disciplina ninguém anda tem que parar cantar o hino nacional respeitar a baneta não é o que está a acontecer então para resolver esse assunto a paragem de chegada nas antigas tem que ser eliminada aí na curva onde ficam tchopelos esse é o taché de tchopelos em frente de balcrasco a falar em chamas de windbark tem que ser tchopelos provar outro espaço onde devem ser colocados para haver disciplina por respeito da nossa paz também pode-se pensar em improvisar as viaturas de rúgios chapaceio nos locais de partido por exemplo no mercado de feira mesmo lá no mercado de jantialcos para evitar está lá está saindo do serviço tem o seu álcool gel está no chá está aí na camela está mandando se deslava a mão eu tenho o álcool gel provir a usar o chá então tem que se provisar no lugar de partida lavar as mãos no lugar de partida e deixa e vai para a sua casa então evita transtorno e o o homem de chá para só falar os chapeiros vão ganhar o tempo no seu negócio a terminar criar mercado de carne para criar postura camarada da nossa cidade de todo o lado nós temos carne em que consumo não sabemos então no mercado fez tudo bem em outras cidades e vilas até distrito não tem categoria de cidade de grandeuro a parte do mercado só tem carne de porco de cabrito de vaga você entra compra a carne ao seu gosto eu não posso ir comprar carne embaixo de uma freira comprar carne embaixo de uma vaga porque estamos aqui estamos na cidade por favor dia 25 de fevereiro vamos fazer um ano do nosso bebé queremos carne no lugar reservado limpo com digno com energia a puxa do conselho municipal muito obrigado professor Felipe Josias a mesma pergunta faço para si sem querer julgar o mandato inteiro só pelo menos pelos dois anos nós queremos aqui analisar quais são as realizações e quais são os desafios que o conselho autárquico de Vila Mocu dirigido por sua excelência presidente William Tunzinho tem dentro do seu mandato que a avaliação faz e quais são os desafios que deixa agora a sua governação a avaliação que eu faço talvez de 20 a 10 aliás de 0 a 20 lhe daria por aí um 17 17 porque o colega de off acabou me roubando as palavras mas eu por mim eu digo que lhe daria 17 17 porque ele vai dar continuidade daquele que foi o projeto dos dias passados falo do próprio Soleimani o Abílio mas o que nós para mim o que me marcou mais é que ele não é um idil apenas dos gabinetes é alguém que se faz na rua a título de exemplo no ciclone passado este recentemente ele se fez a via marginal tinha lá umas árvores caídas foi possível ele passou por lá junto com o e assim se fizeram lá fizeram trabalho rodaram aquilo recolheram aquilo levaram para o lixo fora disso ele é alguém que sempre participou nos bairros naquelas jornadas de limpeza nós vimos também aquele projeto de arruamento se nós formos a ver agora é possível você circular naquelas bandas do BC em direção ao palácio do palácio até o bairro desse do bairro desse volta junto ao mercado agora este é um projeto que ele vai dar continuidade desafios que ele continue ainda com este projeto de arruamento nós pedíamos para que olhassem reparassem vias de acesso que dão a sítios de referência a todo exemplo a via de Chibuene Chibuene é um sítio histórico é um lugar histórico fora disso temos lá o Instituto de Formação de Professores sempre pedimos para que pelo menos colocassem para ver talvez partindo daqui do Volgjop vamos ver Volgjop faz ao Estado do Estado dar acesso ao Instituto de Formação de Professores como eu dizia agora olhando também só para secundar aquilo que o colega Joff dizia na verdade ali dentro do mercado central é uma vergonha se nós formos a ver no troço entre o comércio moio e aí no chinês é uma grande vergonha então há uma necessidade de aí colocar para ver até mesmo afastar aqueles senhores que tem barracas aí em frente porque aquilo se nós formos a ver no final do dia aqueles chapéus que saem do mercado novo contornam aquilo aglomeram chupelas estão aí bom parece que o tempo não esfoge mas é mais ou menos isso e há uma necessidade também de remoção daquela praça de chapas que vão 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 a a a a a aí não percebo se é é terminal ou o que porque aqueles chapéus estão taxativamente na rua não estão numa zona assim fixa talvez ali é um problema para passar um caminhonista até chupilista é um problema porque aqueles chapéus estão na rua então há uma necessidade de eles serem removidos porque que não se pode aproveitar aquele espaço do campo campo pelo valente neste momento não se pratica nada de esporto talvez pudesse aproveitar aquele espaço é uma oportunidade também para chupilista para quem compra qualquer coisa e mete no chupé ela vem vem um chapéu e o chapéu o chapéu lhe leva ao seu destino muito obrigado eu acredito que nós voltaremos a discutir esse assunto porque já no próximo dia 25 vamos celebrar o primeiro aniversário da elevação de Vila Ancola categoria de cidade voltaremos a discutir esse assunto com mais detalhes e agora nós temos que nos despedir porque o tempo já nos foge nós queremos pedir ao estimado telespectador que esteve conosco no dia 2 para que possam partilhar esse vídeo com seus amigos e nos sigam nas nossas redes sociais comente e deixe a sua sugestão para que nós possamos crescer nós somos a BTV uma televisão digital e contamos consigo nós marcamos próximo encontro para a próxima sexta-feira à mesma hora até lá